Nesse caso, é bom que não o façam. Quanto mais depressa o caso do desaparecimento da sua mulher for arquivado, é menos plantas a solta. E claro, há menos hipóteses do Sr. Otávio Bettecourt ir meter o nariz onde não é chamado. Isso deve ser suficiente para arquivar o caso com carácter de urgência. Tem situações muito mais graves que merecem a vossa atenção. E essa não é nenhuma delas. Acertado. Que pena ver pequenas fortunas a serem gastas para enganar quem já não pode ser enganado.